O que eu peço a todos são medidas muito simples, mas as pessoas têm que ser coerentes. Primeiro passo, evite a aglomeração. Numa época de pandemia mundial, mais do que quatro pessoas é aglomeração. Lavem as mãos com água e sabão, particularmente sabão de coco. Lavar com água corrente, fazer bastante espuma, enxágua bem. O álcool gel ou álcool a 70%, ele é uma excelente opção quando não é possível lavar as mãos com água e sabão. De vez em quando, lavem o rosto com água e sabão. Usem a máscara de forma adequada, cobrindo as narinas, cobrindo a boca. Eu já disse em outros vídeos, máscara não é brinco para ficar na orelha, máscara não é gargantilha para ficar no pescoço, máscara para ficar no rosto. A máscara é eficiente porque não permite que a pessoa contaminada transmita o vírus. E ela é eficiente para que a pessoa que não tem o vírus não o contraie. Então usem a máscara. Antes de sair de casa, coloquem a máscara. Bebam muita água, a não ser os pacientes que por determinação médica não podem fazer uso de água em abundância. Os pacientes que fazem hemodiálise ou que têm o senso cardíaco congestivo, bebam água à vontade. Façam uso. Não é suplemento, não é vitamina, é fruta, verdura e legume. Dê preferência a ambientes arejados. Por conta do calor, os ambientes estão fechados, o ar-condicionado ligado. Abram as janelas, abram as portas, aregem os ambientes. Nós estamos vivendo um momento completamente diferente do que aconteceu com a primeira onda. O número de pacientes infectados é muito grande. E a doença está dentro da família, dentro das casas das pessoas. Antes as pessoas se infectavam na empresa, no trabalho, no ônibus. Hoje é dentro de casa. Pai, mãe, avô, avó, filho, nora, gênero, a doença está dentro de casa. O motivo é de alerta, é de atenção, é de respeito, é de coerência. Nós temos que nos preservar e preservar aqueles que nós amamos. Por favor, viralizem esse vídeo. Eu tenho sido criticado porque eu estou me expondo, mas alguém tem que chamar atenção para o que está acontecendo.